Não é só contato, não é só com ferida, porque às vezes as pessoas pensam que contaminação com vírus, HIV, hepatite B, hepatite C, hepatite A, as pessoas pensam que eu tenho uma ferida, encostei ali no sangue e me contaminei, e não é assim. A gente vai aprender que a gente tem as formas de contaminação e as portas de entrada, qual que oferece mais risco para me contaminar e qual que oferece menos riscos para o profissional. Tá legal? Enquanto o pessoal não chega, eu vou começar a aula aqui com vocês e o pessoal vai entrando ali devagarinho. Vamos lá então, dando embalo aqui. O que acontece? A gente tem aprendido que, ou melhor, a gente aprendeu sobre, até o momento, da classificação dos materiais biológicos e a gente aprendeu que o profissional da área da saúde, o profissional técnico em análises clínicas, é um profissional que, constantemente, ele fica exposto a materiais biológicos, constantemente. Então, no momento que esse profissional tem uma contaminação, a gente tem um encaminhamento, a gente tem um protocolo. Esse protocolo é o que a gente chama de encaminhamento ao profissional que sofreu exposição a material biológico. Então, o que acontece? Uma das coisas básicas que a gente tem que fazer quando o profissional sofre uma exposição, a primeira coisa básica é a gente lavar aquele local, higienizar aquele local. É o primeiro procedimento básico. Agora, é lógico que, vamos supor que o profissional teve uma exposição com sangue. E aí, aquele sangue, ele foi, esguichou ali na mucosa daquele indivíduo, mucosa conjuntiva daquele indivíduo. Você não vai lavar o olho com água e sabão, porque você não tem problema na tua cabeça. Mas, o correto, o que é que a gente fazia? A gente vai higienizar aquele local, higienizar ele com água, com solução fisiológica, nesse exemplo. E depois disso, a gente vai fazer o que? A gente vai encaminhar. A gente vai fazer uma coisa que nós chamamos de notificação. Então, entenda, todo acidente de trabalho, todo acidente de trabalho, ele deve sofrer uma notificação. O que é essa notificação? Essa notificação é um documento que a empresa, ela é obrigada a abrir, né? Dizendo que naquele momento, naquele período, aquele indivíduo, ele sofreu um acidente. Esse acidente, ele tem que especificar que acidente foi. Por quê? Porque acidente de trabalho, nós temos as diversas causas que vai fazer com que esse indivíduo, ele provocou ou, de uma maneira ali, inoportuna, ele desencadeou aquele acidente, né? Ou melhor, ele sofreu aquele acidente. Então, esses riscos, que são os fatores que agravam a saúde do indivíduo, eles têm que estar ali expostos. Então, por exemplo, a pessoa, ela teve uma contaminação com sangue. A pessoa, ela teve uma contaminação, ou melhor, a pessoa, ela teve uma contaminação com fluidos orgânicos. Aquilo ali, foi uma exposição, foi um risco, o quê? A material biológico. Então, dentro dessa notificação, tem que estar especificado que risco aquele profissional foi exposto. Tudo bem? E aí, nisso, a gente vai começar a fazer um encaminhamento ao profissional que justamente foi exposto por esse material. Esse encaminhamento, esse protocolo, esse direcionamento, é o que a gente chama de PEP. P-E-P. O que significa PEP? Profilaxia pós-exposição. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Todo profissional que sofre uma contaminação durante a sua jornada de trabalho, a empresa, ela é obrigada a fazer uma coisa que nós chamamos de profilaxia pós-exposição. A gente chama de PEP. Que as pessoas, as pessoas comumente chamam de tomar coquetel. Só que você vai ver comigo, que nem sempre essa pessoa toma esse coquetel. Porque a gente tem que avaliar cada situação para cada caso. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que coquetel é uma forma vulgar, né? Uma forma chula que se fala coquetel, né? Coquetel é bebida, pô. Vai dar bebida para o cara? Não tem nada a ver, né? O que a gente faz ali naquele indivíduo são os medicamentos. Antes, nós fazemos exames laboratoriais para verificar se esse indivíduo teve uma infecção ou não. Assim como o paciente na qual ele foi contaminado. Então, isso é importante a gente saber. Vocês estão dando para entender o que eu estou falando? Mais ou menos? Mais ou menos? Vamos lá. Fala de uma forma mais simples. Tá? Vamos lá. Professor. Oi? É PEP, o nome? PEP. Profilaxia. Profilaxia pós-exposição. Profilaxia pós-exposição. A gente chama de PEP. Né? É um protocolo, né? Do Ministério da Saúde, tá? Esse protocolo, o Cente, ele vai, ele... Todas as pessoas, né? Que sofrem contaminação com material biológico, aquele indivíduo, ele tem que ser encaminhado dessa forma. Então, por exemplo, você é um trabalhador, você sofreu contaminação com material biológico, você entrou em contato com sangue, você entrou em contato com fluido, com fluido orgânico, né? Dentro desse fluido orgânico tem o quê? Tem micro-organismo, tem vírus, né? E um dos micro-organismos que mais se encontra, né? A gente tem o quê? HIV, hepatite B, hepatite C e hepatite A. Hepatite A é... Calma que eu vou falar dele daqui a pouco, seguro. Então, são os três tipos de vírus que a gente mais encontra nos pacientes infectados, né? É o que a gente chama de PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, traduzindo em miúdos, pra ficar mais fácil. A gente se encontra muito exposto a micro-organismo. Por quê, o Cente? A gente se depara muito com pacientes. Vocês vão se deparar indiretamente, porque geralmente a gente faz o quê? A gente vai colher a amostra ali, né? Você não tem aquele cuidado ali com aquele indivíduo, como o camarada que é profissional de enfermagem. Ele fica ali, literalmente, ali à beira-leito, né? Que o pessoal chama, né? Fica ali diretamente ali com o indivíduo. Mas você, você fica, como se diz, também exposto. Porque como você está mexendo ali com o material, né? Pode acontecer de você sofrer ali uma contaminação. Então, por exemplo aqui, você estava colhendo uma amostra ali de sangue, pode acontecer de você se contaminar com aquela amostra de sangue. E aí, quando você tem aquela contaminação, você tem que ser o quê? Você tem que ser encaminhado a quê? A uma terapia. Essa terapia que você é encaminhada, a gente chama de quê? De PEP. Tudo bem? É onde o profissional, ele vai ou não tomar os medicamentos. Que a gente vai entender agora quais são eles. Deu para me entender agora? Deu? Show. Beleza. Então, o que que acontece? Então, retornando à situação. Então, quando o profissional, ele é exposto... Ó, presta atenção. Quando o profissional, ele é exposto a fluidos orgânicos, né? Que fluidos são esses? Vou te explicar. O camarada, ele é exposto a sangue, o camarada, ele é exposto... Isso são os fatores, tá? Que a pessoa, ela pode se contaminar. Então, o camarada, ele é exposto a sangue, o camarada, ele é exposto a fluidos vaginais, o camarada, ele é exposto a secreções penianas, né? Sêmen. O camarada, ele é exposto a líquidos serosos, né? O professor, fala. O que que é um líquido seroso? Vambora lá. Líquido seroso são os líquidos que estão dentro das cavidades abdominais, né? As cavidades pleurais, na pleura. E as cavidades que ficam no pericárdio, né? Pericárdio é aquele saco que envolve e protege o coração, né? Ele fixa o coração no mediastino. Pericárdio não é epicárdio, tá? Pra quem esqueceu, toma um puxão de orelha aí agora. Então, é a diferença. Tá pensando? Pensa muito não. Então, o que que acontece? Então, isso é o que a gente chama de líquidos serosos, né? Então, se o camarada, ele teve uma contaminação, né? Por esses líquidos, ele tem que fazer um encaminhamento. Tem mais? Tem. O camarada, ele pode ter sido exposto a líquido amniótico, né? Então, o líquido amniótico, ele é um tipo ali de vetor. É um tipo ali de contaminação. É líquido articular, né? Leite materno. Então, são exemplos de situações que o indivíduo, ele... Leite materno? Sim, por exemplo. Vamos supor que a pessoa, o HIV, ele pode ser transmitido através do leite materno. Sim ou não? Tem. Né? Então, às vezes, no momento ali que o profissional está ali manipulando, ele pode ter ali uma contaminação, né? Então, por exemplo, existem vírus... Ó, presta atenção. Existem vírus que eles ficam abrigados nesses locais. Por exemplo, a maioria dessas situações, eu tenho o quê? O HIV. Tudo bem? O HIV, ele fica... Na maioria dessas situações, assim também como o vírus da hepatite B. Ele também fica nessa situação. Tanto é que o vírus da hepatite B, pra quem não sabe, pra quem sabe, beleza. Pra quem não sabe, vai aprender agora. O vírus da hepatite B, um dos modos de transmissão dele é a mesma coisa do HIV, através do que é da relação sexual desprotegida. O modo de transmissão é o mesmo, sim. O vírus da hepatite B, ele se transmite através do contato alissexual, através ali de materiais contaminados. Então, é uma forma ali de contaminação. Então, o que que acontece? Tudo isso, quando a pessoa tem uma contaminação através desses fluidos, a gente tem que fazer esse protocolo de atendimento. Tá legal? Tranquilo? Tá dando pra mim entender? Agora, logicamente, que a gente vai saber como aconteceu isso, né? Como é que esse camarada teve esse contato com esse tipo de material? Aí, cada caso é um caso. Exemplo clássico. O camarada, eu tava falando pro Michele. O camarada, ele vai, sei lá, ele vai descartar aquele tipo de resíduo. Ele descarta de uma forma incorreta. Ele vai ter uma perfuração. Então, aquele objeto, ele tem presença desse material? Tem. Se tem, é encaminhado. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando pra mim entender? Tá? Beleza. Então, o que que acontece? Todas esses fluidos, né? Significa que essa pessoa tem um maior risco de contaminação. Então, são riscos que esse indivíduo, ele tá ali exposto. Agora, o que que não é, né? O que que não é ali exposto a um indivíduo, né? O que que o indivíduo, ele sofre menos contaminação, né? Menos, pode. Menos contaminação. O que que acontece? Eu tô explicando, mas eu tô falando um pouco rápido. E é interessante você saber o seguinte. Quando o profissional, ele é exposto a esses fluidos, né? Esse camarada, ele tá exposto, basicamente, a quatro tipos de vírus. Eu não tô dizendo, eu não tô dizendo que o profissional, ele não tá exposto a outros micro-organismos. Não é isso. Mas o que eu tô querendo falar pra você, é que nesses materiais, os vírus mais presentes, né? No quantitativo ali de pacientes. A gente tem o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. A gente tem o vírus da hepatite B. A gente tem o vírus da hepatite C. E a gente também tem o vírus da hepatite A. Ué, profissão, mas hepatite A? Hepatite A é através de alimento contaminado, né? Fé coral. Poxa, você tá falando besteira. O que que acontece? Lá no ano de 2017, teve um local específico da Europa que descobriu-se que tinha uma transmissão através do sangue pelo vírus da hepatite A. Então, como os protocolos do Ministério da Saúde, eles seguem as recomendações pela Organização Mundial da Saúde, então esse protocolo, ele adotou essas recomendações. Então, como é um protocolo que ele é feito, ele é elaborado pelo Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde elabora esses protocolos através dos artigos, através das publicações da Organização Mundial da Saúde, as empresas, né? Elas devem o quê? Elas devem obedecer esse protocolo. Tudo bem? Não é que a pessoa vai ter uma contaminação, né? É pelo sangue, né? Com o vírus da hepatite A. Não é isso. Mas como aconteceu lá, vai que você dá uma sorte, né? E você tem isso aí. Então, é obrigado a adotar esse procedimento. Tudo bem? Tranquilo? Vai que ir, né? Então, o que que acontece? Tudo isso, né? Esses... Foi quatro? Foi. Esses quatro vírus são os que estão em maior abundância nesses tipos de fluidos. Tudo bem? Tranquilo? São os que estão em maior abundância. Tudo é que você vai ver comigo quando o camarada sofre uma contaminação por sangue, perdão, quando ele sofre uma contaminação por esses fluidos, desculpa, né? A gente vai ver ali quem foi o paciente e a gente pede um check-up geral. A gente vai verificar se ele tem reagência HIV, reagente A, hepatite B, reagente A, hepatite A, reagente A, hepatite C. Pede tudo. Por quê? Porque é um protocolo. Deve seguir o protocolo. Tudo bem? Tranquilo? Não é para ver um. Tem que ver os quatro. Tá? Então, são os vírus que estão em maior abundância. Tudo bem? Tranquilo? Nessa situação. Agora, o que não apresenta risco para esses tipos de vírus, para esse tipo de situação que eu estou apresentando a você? Qual que não oferece risco? Por exemplo, quais são as situações que o profissional não tem risco a ser exposto a um HIV? Quais são as situações que não tem risco? Vamos lá. Suor não tem risco. Olha, professor, o sono não tem risco não? Não. Graças a Deus, né? Quando você pega aquele ônibus sem ar condicionado, todo mundo fedolenta ali com aquela catinga ali em cima de você, né? Todo mundo deve sair ali contaminado. Então, o sono não pega. Lágrima não pega. Lágrima não pega. Não? Não. Graças a Deus. O Brasil já está chorando, imagina. Fezes. Fezes não pega. Fezes não pega HIV não? Não. Fezes não pega HIV não. Pega coronavírus, mas HIV não. Então, urina, urina não pega, tá? Vômito, vômito não pega. Saliva, né? Saliva também não pega. E secreções nasais, né? Espirro, né? Isso aí não vai pegar. Coriza, né? Então, são situações que a pessoa não tem risco. Estou repetindo. Suor, lágrima, vômito, saliva, secreções nasais e fezes. Repetir algum? Não, né? Não. Não. Tá. Fala, Michelle. Eu não sei se eu vou te interromper, mas quanto tempo o vírus fica vivo quando ele sai do corpo? No sangue. Qual deles? O HIV. Tá. O HIV, cada um tem um tempo em média de sobrevida, né? Então, vamos lá. Cada livro, cada artigo, cada página, ele fala alguma coisa. O HIV, ele fica em questão de minutos. Exposto também. Minutos a horas. Cada um fala que é 5 a 30 minutos. Tem livro que fala que é uma hora. Ele fica exposto em questão de... A maioria é em questão de minutos, a questão de hora. A maioria. Agora, já o vírus da hepatite B, ele pode ficar exposto ao ambiente durante 7 dias. Da hepatite B. Ele consegue sobreviver durante 7 dias. Né? E o vírus ali da hepatite C, também. É o quantitativo também em tempo. Por isso, os alicates de cutícula tem que ser esterilizados, né? Tem. Para pegar a hepatite, né? Tem que ser esterilizados. Muito bem. São os modos ali de contaminação através dele. Tá? Objetos, né? Pé-fro-cortantes, escalificados. São alguns objetos que podem conter esse tipo de vírus. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, tem que tomar esse cuidado. Tanto é que... Se eu estava até falando com uma outra turma, já antiga, já... Aquela estufa que as manicures têm, né? Que coloca ali o material e... E bota 2 minutos e aquece e tira de esterilizar. Isso é mentira. Tá? Isso não existe. Não existe, não? Porque o tempo você tem que ficar ali é de meia hora, numa temperatura 115 a 120 graus. Tá? É o tempo ali em média ali para você fazer esterilização. Sim. Tá? Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Até porque o vírus, ele consegue sobreviver a uma temperatura de até 100 graus, em temperatura ambiente. Então, eu tenho que o quê? Aquela estufa, aquele equipamento, ele deve o quê? Ele deve sobrepor a temperatura ambiente. Por isso que geralmente é de 115 a 120 graus. Quanto maior for a temperatura, menor o tempo que aquele objeto fique exposto. Quanto menor a temperatura, maior o tempo que fica exposto. Tá? Isso a gente chama de processo de esterilização. Agora, o que é mais correto, que esteriliza mesmo, né? É o que a gente chama de flambagem. Eu vou colocar o material direto ao fogo, né? Problema todo que eu posso danificar o material. Né? Essa é a técnica correta. Né? Agora, não é você para acender ali um isqueiro ali e fazer... Né? 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 Vamos lá, né? Vamos para o que interessa aqui. Então, veja bem. Né? Agora, quais são as formas, né? Eu vou separar por cada capítulo. Né? Vamos falar aqui em relação a quando o camarada é exposto ao HIV. Né? Vamos falar por partes que fica mais fácil para a gente aprender. Vamos lá. É... As situações para o camarada se contaminar por HIV são essas que você está aprendendo. E aquele não tem risco. São essas que eu acabei também de te dizer. Tá? Então, fezes, urina, secreções, ele não tem contaminação. Está suave. E o restante daqueles fluidos orgânicos, ele pode estar contaminado. Tá? Agora... O pessoal catarro... O que que tem? É secreção, né? Nasal, que o senhor falou. É catarro, são secreções, né? Isso aí não tem contágio, não. Tá? Isso aí é lento. Isso aí é mito. Tá? Até porque se fosse assim, né? Pô, camarada espirrava ali na tua frente ali. Ai, meu Deus. Eu peguei HIV, né? Aí, pô... Não tem nada a ver. Né? E outra coisa, né? Isso é importante a gente saber. Quando a gente está falando de HIV, o modo de contaminação pelo HIV é um modo que... É através do contato, né? Um contato direto ou contato indireto. Tá? Quando a gente está falando de contato, eu não estou falando literalmente de contato físico. Eu estou falando de contato ali do indivíduo com o paciente fonte. Tá? Então, por exemplo, uma relação sexual é um tipo de contato, né? A outra... Um objeto contaminado é um tipo de contato, só que é um contato o quê? Indireto, né? Ele teve uma contaminação, mas não foi diretamente com o indivíduo. Tudo bem? Eu tive o quê? Eu tive um objeto, eu tive um vetor, né? Que propagou, né? Que facilitou a contaminação daquele indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Tá? É uma coisa interessante quando a gente fala das relações sexuais, né? Quando a gente fala das relações sexuais, a gente não está só se limitando apenas com a via de penetração vaginal. A gente está falando da penetração vaginal, a gente está falando também da penetração oral. E também pode acontecer também em relação ao sexo oral. Isso também pode acontecer. Tá? Então, isso é interessante, porque às vezes as pessoas se limitam muito quando falam de contaminação pelo HIV. As pessoas pensam que é o sexo por penetração vaginal, né? E não é muito bem assim. Tá legal? Tranquilo? Tanto é que, hoje em dia, esse termo já caiu em desuso. Veja bem. Eu estou te explicando, é um fato histórico. Isso aconteceu. Antigamente, assim, quando ele estourou em 80, dizia-se que era o quê? Era uma doença de gay. Hoje em dia a gente sabe que não tem nada a ver. Mas, naquela época, dizia-se que era doença de gay por quê? Porque os indivíduos que estavam mais contaminados eram os homossexuais, porque não utilizavam o quê? O preservativo, né? Porque a gente tinha uma crente, até hoje ainda tem, que o preservativo é apenas para quê? É um método contraceptivo. Não é. Além dele ser um método contraceptivo, ele também é o quê? Ele é um método que previne as infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso é importante você saber, tá? Para quem não sabe, hoje em dia a gente mudou o nome. A gente não chama mais de DST. DST é o jacar em desuso. Hoje em dia a gente chama de IST. O que é IST? Infecção sexualmente transmissível. Tá ok? Por quê? Vamos embora lá. Por que a gente não chama mais de doença e a gente mudou para infecção? Porque tem doenças que elas vão se desenvolver, mas elas obrigatoriamente não se desencadeiam, elas não se originam nas relações sexuais. Mas, dá um exemplo. Candidíase. A candidíase, ela não se desenvolve através da relação sexual. Não tem nada a ver. A candidíase, todo mundo sabe, que a mulher quando ela está no pH vaginal dela baixo, ou quando ela apresenta algum fator imunossuprimido, a candidíase pode se aflorar. E aquela pessoa, ela não desenvolveu candidíase através da relação sexual. Então, por isso que hoje em dia a gente não utiliza mais esse termo de DST. Embora, a gente observe, a gente vê muito que as pessoas ainda utilizam esse tipo de sigla. Então, caiu em desuso. Então, vamos agora aqui para o que interessa. Sai de candidíase e entra em HIV. Então, olha só. O que a gente está querendo falar aqui para você? Quais são os modos que o paciente apresenta a maior probabilidade de desenvolver? Ou melhor, de se contaminar? Então, eu falei os meios. E agora eu vou falar o que tem maior probabilidade de uma contaminação. Então, por exemplo, o camarada teve uma contaminação percutânea, pele, o camarada teve algum ferimento, alguma dermatite. Então, isso pode facilitar a penetração desse tipo de vírus. É uma forma cutânea, pele. Membranas e mucosas é uma forma também que pode ter uma contaminação. Então, por exemplo, membrana e mucosa. A gente não tem a mucosa oral? A gente tem a mucosa oral. Tem, lógico. A boca é uma mucosa. Mucosa conjuntiva a gente tem? Conjuntiva também é um tipo de mucosa. A gente também tem. Então, são as formas de contaminação. Outra forma também, né? Forma mordedura, né? Com presença de sangue. Então, isso também pode ter um tipo de contágio. Tudo bem? Tranquilo? São vários tipos de formas. Não é, professor? Fala. O camarada está trabalhando. Ele pode sofrer uma mordedura de um paciente? Pode. Que isso? Não é? Clínicas psiquiátricas. O camarada está trabalhando. Ele pode ter uma mordedura. Então, não se limite quando a gente está falando de contaminação. Não pense que é laboratório e hospital. Não é isso. Amplie o seu conhecimento. Tá legal? Tranquilo? Outra coisa também, né? Que pode envolver o quê? São pele não íntegra. O que é isso? O que é uma pele não íntegra? É uma pele com ferimento. A pele não possui integridade. Quando a pele não tem ferimento, a gente chama de pele íntegra. Quando a pele apresenta algum ferimento, qualquer fator que apresenta fissuras, que apresenta machucados, que apresenta feridas, a gente chama de pele não íntegra. Que não possui integridade. Então, o camarada tem uma contaminação, a pele dele não está íntegra, possui algum tipo de ferimento, alguma abertura, alguma fissura. Isso é um modo que aquele tipo de vidro pode se propagar. Uma mordedura com sangue é um fator. Expose só a membrana, as mucosas. Foi o que eu estava conversando com a Michelle antes do pessoal entrar. O camarada está colhendo uma amostra de sangue. Ele não está utilizando a máscara. Ele não está utilizando óculos. Aquele sangue esguicha ali na boca dele, aquele sangue esguicha ali no olho dele, foi um modo de contaminação. Tudo bem? Tranquilo? Modo de contaminação não, minto. Foi uma porta de entrada. Tá? Porque o modo de contaminação foi pelo sangue. Estou me corrigindo aqui. Está dando para entender o que eu estou querendo falar para vocês? Sim. Tá? Está de boa? A Ana Gabriela hoje está quietinha. Está de boa, Ana? Está entendendo? Está de boa. De boa. Oi? O som... Está baixinho hoje a voz de vocês. Assim. E hoje ela não quer falar não. Ela só está digitando hoje. A Ana Gabriela hoje só está digitando. Né? Então vamos lá. O que acontece nisso aqui? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Parece que está travado. Está me ouvindo vocês? Mais ou menos. Se a gente falou que está mais ou menos. Michelle, você consegue me ouvir? Sim. Consegue. Sim. Professor, tem horas que trava. Por isso que eu estou falando. Ah, tá. Então beleza. É, dá umas travadas. Às vezes fala aquela voz. Mas o que eu falei agora, vocês captaram? Beleza. Sim. Então vamos lá. Como é que é se proceder? Como é que procede... Agora presta atenção. Agora é sério. Como é que a gente procede quando o profissional é exposto a isso? A tudo isso que eu já te ensinei. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Presta atenção. Primeira coisa que a gente faz quando o profissional é exposto. Apre-se um documento. Eu já tinha falado, mas eu vou reforçar. Esse documento a gente chama de NAT. N-A-T. NAT ou CAT. O que que é isso? Notificação de acidente de trabalho. Todo acidente de trabalho, ou seja, todo acidente provocado, gerado, durante a jornada de trabalho daquele profissional, deve-se abrir obrigatoriamente esse documento. Dentro desse documento vai constar ali a data, hora e o tipo de risco que aquele profissional esteve exposto para desencadear aquele acidente. Tudo bem? Tranquilo? A empresa é obrigada. Presta atenção. Toda empresa que ela trabalha com a CLT, toda empresa que ela trabalha através da CLT, tem um empregado, você tem um empregado, um empregador, ele obedece a CLT, a empresa ela é obrigada, isso é importante você saber, a empresa é obrigada a assegurar todo o proceder daquele profissional. Então, a empresa é obrigada a assegurar o tratamento daquele profissional. Isso é importante você saber. Ah, mas isso é o óbvio. Nem todo local que você futuramente vai trabalhar faz isso. Então, você tem que tomar cuidado. É lógico, você não sabe. É aquele negócio, você está vendo ali uma ovelha e ali por trás tem um lobo. Então, tem que tomar cuidado. Então, continuando a situação, isso acontece, isso acontece. Isso não é carochinha, não. Então, o que vai acontecer? Vamos embora lá. Depois que a gente fez essa notificação, esse profissional vai ser submetido, preste atenção, ele vai ser submetido a exames. Tudo bem? Tranquilo? Está dando para entender o que eu estou falando? Tá? Então, vamos lá. O profissional que ele é exposto a uma contaminação pelo HIV. Estou dando exemplo para você, tá? Porque cada caso é um caso e cada caso tem um encaminhamento. Presta atenção. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem que fazer um exame que a gente chama de teste rápido. Tá? Está tranquilo? A gente chama de teste rápido. Então, veja bem. Vou dar dois exemplos para você. O primeiro é esse aqui. O profissional, ele se contaminou com um paciente. Então, eu tenho um profissional e eu tenho aqui o paciente. Certo? Se eu tenho um paciente, preste atenção. Se eu tenho um paciente, eu conheço a fonte de contaminação do profissional. Certo? Está dando para entender? Logo, essa fonte, que no caso é o paciente, eu chamo de fonte o quê? Eu chamo de fonte conhecida. O que é fonte conhecida? É o local, é a pessoa que levou contaminação ao profissional. Eu estou conhecendo a fonte, eu estou conhecendo a origem de contaminação. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente chama de fonte conhecida. Fonte conhecida, traduzindo em miúdos. É a pessoa, é o paciente, que levou contaminação ao profissional. Tudo bem, Sente? Está dando para entender? Está cheio de sono. Então, o que é que eu vou tomar café? Então, o que acontece aqui? Preste atenção. Vamos embora lá. Preste atenção. O que a gente faz quando nós temos um caso de contaminação que a fonte é conhecida? Você já sabe o que é. Então, o que a gente faz? Vamos embora lá. É obrigatório... Presta atenção, hein? É obrigatório colher dois exames. Então, é obrigatório colher dois exames. Está legal? Tranquilo? Obrigado. Um, um. É do paciente e o outro é do profissional. Tá? Isso é quando eu sei a origem. Então, tem que colher dois exames. Cada luz. O do paciente e o do profissional. É. Ok? Tranquilo? Eu vou lá tomar café. Tá de boa? Depois eu vejo. Sente. Tá ouvindo? Tá? Então, vamos lá. Ah, Jaqueline aí. Então, o que que acontece? Vamos embora. Quando a gente vai colher a amostra do paciente... Professor... Oi? Fala. Quando for mais de um paciente, faz o mesmo procedimento com todos? Não, até porque não tem como, né? Assim que o profissional, ele sofre uma exposição, né? Aquele profissional, ele deve ali relatar o acontecido. Tudo bem? O ocorrido, né? O acontecido. Não entendi. Fala de novo, por favor. Quando o profissional, ele sofre um tipo de acidente, né? Ou melhor, quando ele sofre a exposição, né? A material biológico, com um paciente X, ele vai falar, né? Não tem como você sofrer uma exposição... Ah, tá. Não tem como você sofrer uma exposição com vários pacientes. A não ser que o paciente, ele vai arrancar, assim, um acesso e fica se esguixando o braço em cima de você. Não tem como. Pode acontecer dentro do laboratório, professor? Essa exposição se contaminar, de repente, com a amostra? Pode. Pode. É o que mais acontece. Pode acontecer, sim. Pode acontecer, sem problema nenhum. O camarada aí tá trabalhando, né? Ele tá... Por exemplo, a gente tá falando de HIV. O camarada tá trabalhando ali com a amostra ali de HIV e vamos supor que, sei lá, ele teve um corte, teve uma perfuração, né? A gente deve ali encaminhar essa notificação e ele deve fazer todo esse trâmite. Tudo bem? Tranquilo? Independentemente da situação, se ele tem uma exposição a tudo isso que eu falei pra vocês, o protocolo, ele deve permanecer o mesmo. Tudo bem? Independentemente do local, independentemente do lugar, independentemente de quem seja a pessoa, se ele teve uma exposição a esses fluídos e a porta de entrada foi essa, agora que eu expliquei pra vocês, é obrigatório da empresa a fazer todo esse trâmite com o profissional. Tudo bem? Tranquilo? É o que eu tô falando pra vocês. Quando o profissional, ele se contamina com o paciente, a gente chama de fonte conhecida, tá? Mas veja bem, para toda regra há uma exceção. Como assim, professor? Eu vou explicar pra você. Para colher a amostra do paciente, o paciente, ele é obrigado a... Obrigado não, perdão. Ele deve, né, optar pelo laboratório e colher a amostra de sangue dele. Então, é opcional do paciente. Ele tanto pode querer, como ele também pode recusar. Ele pode fazer isso. O paciente, ele tem esse direito. Tá? Esse é direito do paciente. Vamos com calma. Né? Então, vamos supor... Tá? Essa é a primeira parte. Vamos supor que ele autorizou colher a amostra dele. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, vamos lá. Preste atenção. Então, na amostra do paciente... Preste atenção. Na amostra do paciente... Fizeram ali a testagem... É... Pra ver se ele tinha a... Né? A positividade... É... Do HIV, né? A gente chama de anti-HIV, né? Então, fez ali a sorologia dele. A gente faz através do teste que a gente chama de teste rápido. Né? Também chamado muito... Que a gente pode utilizar até o ELISA, né? Que ele é até mais barato pra fazer. De imuno e ensaio. Combinado, ELISA. Então, o que que acontece? Faz ali o teste rápido do paciente. O teste rápido, ele demora 30 minutos. Lembrando que... Quando eu tô fazendo do paciente, eu já tô fazendo já do profissional, tá? Então, isso é importante a gente ter essa... A gente ter essa dimensão. Tudo bem? Por que o professor tem que fazer dos dois rápido? Pra gente ter o quê? Agilidade no processo. Agilidade no encaminhamento. Então, isso é importante. Eu tô colhendo do paciente, mas eu também já colhi o teu. Tá? Então, tenha sempre essa noção. Continuando. Suponhamos que no momento da testagem do paciente, a testagem deu positivo. Ok? Então, deu positivo pra HIV no paciente. Se na testagem... Tô falando do paciente. Se na testagem deu positivo... Presta atenção. O que que vai acontecer? A gente abre... Tá? A profilaxia. A gente começa... Todo procedimento que a gente deverá ter ao profissional. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Então, todos os medicamentos... Calma que tem... Tem barreiras aí que eu vou tirar. Tá? Então, a gente começa a introduzir os medicamentos no profissional. Tudo bem? Agora, tem um pequenininho detalhe. Que detalhe é esse? Presta atenção. O paciente foi positivo. Escuta. O paciente foi positivo. Tá? Se o paciente foi positivo... Tudo bem? Tranquilo? Deu teste positivo pra HIV. Abre a profilaxia. A gente vai começar ali com os medicamentos no paciente. No paciente não. No profissional. Me corrija aí. Se eu estiver falando besteira. Então, o que que acontece? A gente vai começar. Porém... Porém... Eu não estou falando pra você que o profissional também tem que se submeter a teste. Sim ou não? Sim. É ao mesmo tempo. De forma mútua. Né? O que que acontece? Presta atenção. Vamos falar aqui do profissional. Se o profissional... Se o profissional... Se o profissional... Agora eu estou falando profissional. Se no momento da testagem, né? Do teste rápido. O profissional, ele for não reagente. O que que é não reagente? Deu negativo para HIV. O que que você tem que fazer? Você vai começar o que? A terapia com os medicamentos. Que nós chamamos de antirretrovirais. Então, veja bem. Presta atenção. Vou falar aqui e depois eu vou deixar vocês falarem. Escuta só eu falar aqui agora. Calma. Rapidinho. Se... Eu fiz ali a testagem no paciente. Tá? O paciente deu positivo. Presta atenção. O paciente deu positivo. E o profissional deu negativo. Ok? E o profissional, ele será induzido a realizar a profilaxia pós-exposição. O que que seria isso? Ele vai começar a tomar os medicamentos que nós chamamos de antirretrovirais. Ok? Mais uma vez. Presta bastante atenção para não confundir a cabeça. Eu tenho uma situação... Presta atenção. Eu tenho uma situação que eu conheço a origem. Eu conheço a fonte. Essa fonte é o paciente. Eu chego até o paciente, aonde eu me contaminei. Eu, no caso, nem eu. O profissional que se contaminou. Estou falando do outro profissional que vai colher o sangue dele. Então, o profissional ali, ele colhe ali o sangue desse indivíduo. Pergunta-se para esse indivíduo se pode colher a amostra. Ele autoriza. Tá? O paciente, ele tem o direito tanto de autorizar como de recusar. Então, ele autorizou. Colheu a amostra dele. Beleza. Colheu a amostra? Colheu. O paciente deu positivo. E na amostra de sangue do profissional, deu negativo. O que que tem que acontecer? Presta atenção. A gente tem que iniciar os medicamentos que nós chamamos de antirretrovirais. O pessoal chama muito de coquetel. Ele tem que tomar o coquetel. Não. Ele não tem que tomar coquetel porque coquetel tem muito. Tem de coco. Tem de vários. Tem de dreia. Tem uma opção. Tem de 51. Tem de ice, que é para fraquinho. Hoje em dia, ninguém bebe isso. Está 3,50 no mercado. Então, não toma coquetel. Está em nome de Jesus. Então, o que que ele vai ter que fazer? Ele tem que tomar os medicamentos que nós chamamos de anti... Tudo junto. Antirretro, com dois R's, virais. Presta atenção agora. Eu aconselharia vocês a escrever o que eu vou falar agora. Né? O que que significa... Não, não tem nada disso aqui não. Então, olha só. O que que significa um medicamento antirretroviral? O que que é isso, antirretroviral? Vamos embora lá. Escreve aí. Pode ir? Pode falar? Oi? Oi? Jaqueline, pode... Está me ouvindo? Está? Michele? Ana Gabriela? Ana Maria? Estão me ouvindo? Estão? Está travando tudo. Está travando? Estão me ouvindo agora? Sim. Estão me ouvindo? Espera aí rapidinho. Deixa eu só... Só fechar aqui alguma janela aqui da internet. Às vezes é... Às vezes pode ser muita janela aqui aberta aqui. Melhorou? 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 Melhorou agora? Melhorou? 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 Sim. Tá, então vamos lá. Sim. O que que seria, né? Medicamento antirretroviral? O que que seria isso? Vamos embora lá. Pode falar? Pode. Vamos embora. Ó. Medicamentos antirretrovirais... São... Hã? São... 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 Pode ir? Espera aí. Rapidinho. Estou esperando. Pode falar, professor. Então vamos embora lá. Ó. O que que é esse medicamento? Então vamos embora lá. São... fármacos. São... fármacos. Né? É... Cois ou gos? Farmacos. Cois. Com C. Ah, tá. Tá. São... fármacos. Pode falar, professor. Vamos lá. Que inibem... Que inibem... Que inibem... Isso. Inibir, né? Impedir, né? Que inibem... Pode ir? Sim. A... Pode. Vamos lá. Que inibem... A... Replicação... Que inibem... A replicação viral... A replicação viral... A replicação viral... Dentro... 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 Da célula... Né? Professor, depois você repete... Que não... Falhou aqui, não deu pra ouvir. Vou repetir. Tá? Só terminando aqui eu... Eu repito. Tá? Então mais uma vez aqui, ó. Inibem... 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 Né? A replicação viral... Dentro... Dentro... Da célula... Da célula... E, ó... A cobrar... Hospedeira... É o quê? Hospedeira... Hospedeira... Tá legal? Ih, ó... Cobrar, ó... Cobrança, hein? Não pagou o telefone, ó... É assim mesmo... A gente cobra o tempo todo... Não tem que pagar... Tá devendo a conta aí... Isso aí que dá, ó... Oi? Show de bola? Vou repetir aqui pra Dona Maria, ó... Hein, Dona Maria? Presta atenção... Vou repetir, hein? Oi! Ó, presta atenção... Então... O que que são... É... Medicamentos... Antirretrovirais, né? O que que é isso aí? Vou falar agora pra você... Pode falar? Pode ou não pode? Pode? Então, vambora... São... 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 Tô repetindo... São... Far... Com F... F de fada... São... Far... Macos... Com C... Far... Macos... F... A... R... M... A... C... O... S... Fármacos... Tá? Então... São... São fármacos... Beleza? Pode ir? Pode? Então, vambora... São fármacos... Que inibem... Que inibem... Né? São fármacos... Que inibem... A... A repicação... Veja... A... Replicação... Replicação... Lo... dentro, 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 perdão, de uma célula, de uma célula hospedeira. Então, mais uma vez, são fármacos que inibem a replicação viral dentro de uma célula o quê? Hospedeira. Foi? Foi. Pegou? Certinho? Foi? Todo mundo escreveu? Dá um joinha aí. Isso é questão 1, né? Não, não é questão não. Isso aí é... É que eu estou explicando para o pessoal, Sara, aqui, ó. Eu estou explicando para o pessoal sobre os medicamentos que nós utilizamos com um profissional que ele é exposto à contaminação com fluidos orgânicos pelo HIV, né? Ou seja, a paciente, ele se contaminou com HIV, né? É um profissional. Então, o profissional que ele é exposto ao vírus, ele tem que tomar um medicamento, tá? Que a gente chama de antirretrovirais, tá? Antirretrovirais são exatamente isso que agora eu acabei de conceitualizar. Ou seja, são medicamentos, né? Que eles vão inibir a propagação, né? A multiplicação do vírus dentro da célula do indivíduo, tudo bem? Então, o que que acontece, ó? Aí você tem questionário, não é questionário, não é questionário, não é questionário? Não, 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 não. Não é questionário, não. Tá? Então, ó... Vamos prestar atenção aqui, ó. Presta atenção. Então, o que que acontece? Tá, então vamos lá. Eu tenho, né, fiz aqui o teste do paciente, o paciente deu positivo. E eu fiz aqui o teste do profissional, o profissional deu negativo, tá? Então, o que que vai acontecer? Quando eu tenho uma situação que o paciente é negativo e o... Perdão. Quando eu tenho uma situação que o paciente é positivo e o profissional é negativo, a gente tem que começar a fazer um tratamento. Esse tratamento é através dos medicamentos que a gente chama de antirretrovirais, tá? O pessoal chama muito de coquetel, tudo bem? Então, qual é a função desse medicamento, né? Por que que se chama antirretroviral? Por quê? Pelo seguinte fator de... Esse medicamento, ele inibe com que o vírus, ele penetre dentro da célula. Porque o que que você tem que entender? Veja bem, ó. Presta atenção. Vocês vão ter uma aula de microbiologia, mas é importante eu falar com isso com você agora, ó. Aqui tá tua célula. Aqui tá tua célula. Aqui eu tenho o vírus, tá? Então, o que que o vírus ele vai fazer? Ele se implanta... Dentro da célula do indivíduo. Só que você vai entender lá em microbiologia, não é o caso de agora, que pra ele fazer a implantação, ele tem que ter algumas enzimas. Essas enzimas, né? São enzimas que vão perfurar, né? Que vão implantar dentro da parede celular, daquela... Parede celular não, falei besteira. Dentro da membrana, né? Plasmática daquela célula. Tudo bem? Então, o que que vai acontecer? O vírus, pra ele conseguir fazer a replicação... O que que é replicação? Uma réplica. O vírus, ele se multiplica dentro da célula, né? Identicamente a sua matriz original. Ou seja, identicamente ao seu vírus que a gente chama de vírus mãe, né? Que foi o vírus que penetrou naquela célula. Por isso que o termo correto se chama replicação viral. Não multiplicação. Multiplicação. Esse é o termo correto. Por quê? Porque replicar é isso aqui, ó. Isso aqui é azul. Azul. Réplica. Multiplicação. Azul, vermelho, preto, laranja. Tô multiplicando. Tô crescendo em quantidade. Porém, eles não são o quê? Iguais. Tá? Não é isso que acontece com o vírus. O vírus, ele se multiplica, mas ele vai se multiplicar o quê? Replicando o seu material genético no interior daquela célula, tá? Hospedeira. Por que hospedeira? Porque tá hospedando, tá abrigando aquele vírus. E ali ele vai se multiplicando no interior daquela célula, até chegar um processo o quê? De rompimento. Né? O vírus, ele rompe mesmo a célula. Estoura. E com isso ele vai se disseminando pra outras células ali do corpo daquele cara. Tá ok? Tranquilo? Então, qual é a função desse medicamento? Esse medicamento, ele impede com que esse vírus, ele venha penetrar naquela célula. Ele impede com que o vírus, ele lance o seu material genético naquela célula. Tá? Fazendo um processo ali de replicação viral. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá de boa? Então, isso é importante a gente saber. Professor, fala. Eu esqueci um pouco o que é material genético. Te aconselho a você retornar. Não tô brigando, não. Mas eu tô dando um conselho. Reveja o material lá de cetologia. Tá? DNA, RNA. Ah, coisa chata. Eu nunca vou, nunca vou. Eu nunca vou utilizar isso no trabalho. Ah, isso é só quando eu for fazer faculdade? É. Pensa assim que você vai longe. Tá? Tem nada a ver, não. Pega aquilo ali. Você tem que ler. Se eu ler, por que você não pode ler? Né? Então, tem que ler. Né? Então, vamos voltar aqui à situação. É... Tá. Então, esse medicamento... Professor, e o livro que o senhor falou que é coisa lá? É, eu não coloquei, não? Tá, bem que eu tava esquecendo. Vou até escrever aqui mesmo. Meu livro não é protocolo. Ah, tá. Bem que eu acordei hoje de manhã, eu falei. Eu tô esquecendo alguma coisa. Tá, pera. Professor. Professor, o questionário não tava marcado lá no sistema, não. Não, mas eu não posso ser questionário. O questionário que o senhor passou, aquele... Não tava lá no sistema, lá do link, não. Questionário? Mas eu não posso ser questionário. É aquele questionário que a gente fez. Ah, sim. Não tava lá no link, não. Não tava lá, não. Não, mas... Eu também não entendi. Ah, eu tô falando também. Não entendi. Eu tô falando questionário lá do link, lá do trabalho. Eu também não entendi. Tava escrito assim, questionário. Tava em atraso. Aí eu falei, será que eu tô devendo algum questionário? Eu não entendi. Não, não, não é isso, não. Isso aí é erro da plataforma. Isso acontece. Tá? Isso é uma outra coisa. Depois eu vejo. Isso aí não... Não esquenta pra isso, não. Isso aí de vez em quando a plataforma dá uns erros ali. Eu não mandei nada, não. Que provavelmente... Deve estar escrito em outra matéria. Que é de outra turma. Aí deve estar vindo pra vocês. Depois eu vejo isso aí direitinho. Tá? Mas não esquenta a cabeça com isso, não. Isso aí é erro mesmo da plataforma. Vê se quando dá esses bugs. Tá? Não, não tem nada a ver, não. A nota também. Onde tava a nota, aí questionário não tinha nada. Não, não, não. Eu não passei questionários ainda pra vocês, não. Tá? A única coisa que já foi lançada foi a nota de vocês de anatomia. Tá? Só isso. Eu não passei ainda nenhum questionário pra vocês ainda, não. O que pode ter acontecido... Professor... Rapidinho. Só concluir aqui. O que pode ter acontecido... Foi que talvez o nome de vocês deve estar inscrito em outra matéria. Tá? Que aí eu coloquei... Que eu tô dando aula pra outra turma. E aí pode ter vindo... Pode ter vindo essa informação pra vocês. Mas descarta essa informação. Tá? Isso aí não vai prejudicar vocês em nada, não. Depois eu resolvo lá e para de... Para de mandar essa mensagem pra vocês. Tá legal? Fala, Sandy. Como é que eu consigo ver a nota que o senhor falou? Porque eu vi pelo zap. Tem que ver pela plataforma? Olha, tanto faz. Você pode ver ali pela plataforma. Ali tá escrito, se eu não me engano, ali diário. Ou nota. Tem alguma coisa assim. Em cima ali da... Da parte ali da disciplina. Tá? Mas nesse ponto... Quem conseguiu ver direitinho... Tá falando... Até a Michele. Foi, Michele? Tu conseguiu ver isso aí direitinho, né? Porque pra mim... Quando eu sou... Pra mim... A plataforma é diferente de vocês. Pra mim... Lá em cima lá da nota... Da nota... Lá em cima lá da disciplina... Tem a parte ali da nossa nota. Bem lá em cima. Né? Tá. Naquele quadrado azul... Provo, né? Aquele quadradozinho azul lá em cima. E marquei... Tem várias... Tem P21... Plataforma... Tem várias coisas lá. Isso aí. Naquele quadrado lá em cima... Não. Tem notas. Foi? Vamos lá. Então... Continuando aqui. Continuando. Saindo logo desse cara aqui. Né? Então o que que vai acontecer? É... A gente... Esse medicamento... Ele impede com que o vírus ele se implante. A gente chama de replicação viral. Você já falou. Calma. Calma. Você não entende é o seguinte. Como é que o vírus ele faz a replicação viral? Isso eu não falei. Todo vírus... Quando a gente chama de material genético... Vírus ele tem ou RNA ou DNA. Vírus não tem os dois. Tu sabia disso? Vírus é um micro-organismo que ele não tem... Perdão. Ele não pode ter simultaneamente DNA e RNA. Ou ele tem um... Ou... Tem o outro. Não pode ter os dois. Então o que que acontece? Presta atenção. O vírus quando ele entra na célula... Você não precisa copiar não. Só pra prestar atenção. Até porque isso só é cobrado em microbiologia. O vírus quando ele entra na célula... Tá? O vírus... Ele tem ali alguns ribossomos... E esses ribossomos ele tem partículas... Presta atenção. Ele tem partículas do seu material genético. Essas partículas... Elas começam a penetrar na célula. Ou seja, essas partículas facilitam o quê? A inserção no vírus dentro da célula. É... Como essas partículas... Como se... Dando um... Simbolizando aqui de uma forma bem... Bem... Bem escrota, né? Mas é escrota que eu falo. Bem vulgar. É como se fosse um tentáculo. Que penetrasse ali naquela célula. Lógico que não é assim. Eu só tô te falando assim só pra gente entender. É o que a gente chama de RNA mensageiro. Não sei se você já ouviu falar disso. RNA mensageiro. Então, o RNA ele cria uma réplica. Né? E ali é onde ele vai começar a fazer ponte de hidrogênio. Né? Fazendo ali a transmutação... De DNA da célula do paciente... Pra RNA do vírus. Né? Então ele consegue trocar... O material genético ali da célula. Mas... Então o que que acontece? Através de um processo que a gente chama de transcriptase reversa. É uma enzima que o vírus tem. Que ele consegue decodificar RNA pra DNA. Ou vice-versa. A gente chama de transcriptase reversa. É a enzima que o vírus tem. Tá? Então o medicamento ele evita justamente isso. Tá? Então o que que acontece? Quando o vírus ele não consegue replicar dentro da célula... O que que acontece? Ele fica o que? Inativo. E com isso aquele indivíduo... Ele não fica o que? Ele não fica infectado. Tá? Ele não se torna o que? Ele não se torna... É... Como é que se fala? Ele não desenvolve a doença naquele indivíduo. Tudo bem? Porque a doença só vai se desenvolver no indivíduo a partir do momento que o vírus o que? Contamina aquela célula. E pra quem não sabe, ou pra quem sabe, o vírus, né? O HIV, ele gosta especificamente de células que a gente chama de linfócitos. Não é pertencente aos linfócitos T. Linfócitos é uma célula pertencente ao sistema imunológico. Tá? É... Aonde ele tem subdivisões. Um deles a gente chama de CD4 e CD8. Tá? São células ali imunológicas que o vírus ele justamente vai implantar nessas células. Qual é a consequência? Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma diminuição dessa quantitativa de leucócitos. E eu vou ter o quê? Um aumento desse vírus. E aí esse indivíduo, como ele tá com o sistema imunológico dele deprimido, ele vai desenvolver futuramente uma síndrome. Que é uma constelação de doença no corpo dele. Que a gente chama de síndrome da imunodeficiência o quê? Adquirida. Que a gente chama de SIDA no português. Mas no inglês a gente chama de AIDS. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então a AIDS é o quê? É a doença. E o HIV é o quê? É o vírus. Tudo bem? Não tem como o camarada ter AIDS se ele não tem o vírus. Não existe isso. Tudo bem? Tranquilo? Agora, rapidinho. Nem todo mundo que tem o vírus, ele tem o quê? A AIDS. Tudo bem? Tranquilo? Show? Por que, professor? Porque se fosse assim, né? Se contaminasse, se tivesse ali uma perfuração com a síndrome, aí virei aidético. Não. Não existe isso. Isso é loucura. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente tem que ter esse tempo ali. Tá? Tá dando pra entender o que eu tô falando? Por que que você não entendeu? Diga aí pra mim. Oi? Entendeu. Professor, o início eu não consegui entender. Aí eu não entendeu, não entendeu nada. O que que você não entendeu? O senhor começou a explicar sobre o vírus. Falando o quê? Da matéria. Ah, tá. Não. O que eu falei é o seguinte. O vírus, ele joga o seu material genético. Dentro ali do DNA da célula hospedeira, né? O DNA do vírus ou é um RNA ou é um DNA. Lembra dos materiais que a gente tem? Dos tipos de ácidos pertencentes aos seres? DNA ou RNA, então. Ou o vírus, ele tem um ou ele tem outro. Ele não pode ter os dois. Nós, seres humanos, nós temos os dois. RNA e DNA. Enfim, o que que acontece? O vírus, pra ele penetrar, pra ele se multiplicar, pra ele fazer várias réplicas dentro da célula do cara, ele joga o material genético dele, tá? E o meu material genético, né? Como o material genético do vírus é semelhante, é semelhante ao meu material genético, o que que vai acontecer? Eu começo a fazer várias réplicas de vírus dentro da minha célula. Por isso que ele consegue se multiplicar, tá? Então, o medicamento, ele vai evitar justamente isso. Ele vai evitar o que? Essa réplica. Essa replicação. Tudo bem? Então, se o vírus, ele não consegue se replicar, se o vírus não consegue penetrar dentro da célula, o que que acontece? O indivíduo não desenvolve o que? A doença. O indivíduo, ele não fica o que? Ele não fica, abre aspas, contaminado. Tudo bem? E com isso, o camarada, o que? Ele fica imune. Tranquilo? Tudo bem? Logicamente que isso só vai ter uma eficácia a partir do momento que ele toma o medicamento, tá? Porque a gente sabe que, infelizmente, não tem o que cura, né? Ali pra AIDS. Tá ok? Tranquilo? Show? Então, dando prosseguimento, né? A disciplina. O que que vai acontecer? Bom. Então, esse profissional, né? Que ele não está reagente, né? Ele tem que começar o tratamento através desses medicamentos. O período de tempo desses medicamentos é de 28 dias. Então, durante 28 dias, esse profissional, né? Ele deverá tomar os medicamentos, que nós chamamos de antirretrovirais. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, se eu tenho um paciente que ele é positivo, e se eu tenho um profissional... Antirretrovirais. Antirretrovirais. É o nome do medicamento? Isso. Isso aí, né? Então, o que que acontece? Se o profissional, né? Ele for negativo e o paciente, ele for positivo, a gente começa a introduzir os medicamentos no profissional. Pra quê? Pra evitar com que aquele vírus, ele venha o quê? Ele venha se propagar, né? Então, o medicamento, ele evita com que o vírus, o quê? Contamine a célula. Certo? Então, quanto tempo esse profissional tem que tomar o medicamento? 28 dias. É o tempo. Professor, fala. Ele pode estender? Não. Ele pode encortar? Não. É 28, 28, acabou. Sem discussão. Tudo bem? É o tempo que esse profissional, ele é obrigado a tomar o medicamento. Logicamente, quando a gente fala que é obrigado, é obrigado que eu falo que é o tratamento, né? Mas o profissional, se ele quiser parar o tratamento, ele para. Logicamente que a consequência é de quem? É dele? Lógico. Se você quiser parar o tratamento, a escolha é a sua, né? Pois bem. Então, são 28 dias que o profissional, ele tem que tomar o medicamento. Agora, olha só. Presta atenção numa coisa que eu falei pra você. É, eu falei pra você que o paciente, o profissional, o quê? Ele é negativo, sim ou não? A gente escolheu o exame dele. Ele deu negativo, ou seja, não reagente ao HIV. Agora, e quando eu tenho um paciente que o teste dá positivo? E o profissional dá positivo? Eu começo a fazer a PEP ou não? Hein? Me explica. Pensa bem antes de falar. O paciente deu positivo. O profissional também deu positivo. Eu posso fazer o tratamento, sim ou não? Sim. Sim? Eu acho que sim. Eu acho. Ou não. Não sei. Agora fica a dúvida. Eu não sei. Pode. Eu que tô fazendo a pergunta. É, porque quando você acaba de ser contaminado... Eu não. Eu acho que acontece isso. Eu não falei nada, não. Eu não sei de nada. Tô igual político. Não sei de nada. E aí? Fala pra mim. Eu tenho um paciente, ele fez o teste. Deu positivo. E o profissional também faz o teste, lógico. E deu também positivo. E aí? Faz ou não faz? Eu acho que não. Faz. Eu acho que faz. Faz sim. Beleza. Justifique, então, o porquê que ele é obrigado a fazer. Que você acabou de explicar. Faz outro exame. Faz outro exame. Não. Outro exame não. Pera aí. Ele vai fazer o exame fora daquilo. Repete o exame. Não. Tem nada. Vamos lá. Não. O profissional deu positivo. Se deu positivo, é positivo. Escuta. Ele vai fazer o exame e vai se tratar fora da língua. E continuar tratando. E aí? O paciente deu positivo. E o profissional também deu positivo. Tem que fazer um tempo já. Pode começar a... Tem que fazer a contraprova? Ele pode utilizar o medicamento? O paciente e o técnico tem que fazer exame. Outro exame. Professor, esse... Veja bem. Esse PEP não é uma notificação que você... PEP, preste atenção. O que é profilaxia após exposição? É um tratamento que a gente vai fazer quando o profissional é exposto. Por isso que a gente chama de profilaxia após exposição. Após a exposição. Qual é a minha profilaxia? Qual é o meu tratamento? Por isso que tem esse título. Profilaxia após exposição. A pergunta é... Quando... Eu estou falando para você que quando o profissional é negativo e quando o paciente é positivo. O profissional tem que começar a fazer o uso dos medicamentos. Certo? Eu confirmei isso para você. E ele tem que fazer os medicamentos... Presta bastante atenção. Ele tem que fazer os medicamentos durante 28 dias. É o prazo estabelecido. Presta atenção. Pelo Ministério da Saúde. Obrigado a fazer o uso dos medicamentos durante 28 dias. 28 dias. É obrigatório. E a empresa deve ceder os medicamentos durante esse quantitativo de tempo que ele vai tomar. Quem deve ceder é a empresa. Você não compra não. Eu não compro não? Não. Porque isso é caro para um gibi. Então não pode. A empresa é obrigada a ceder para você. Fazer exame e falar que você tem ou não tem alguma coisa. Isso não é dar assistência. Isso eu estava falando para você. Dar assistência e assegurar em tudo. É todo o tratamento. Então veja bem. Vamos lá. Quando o profissional... Perdão. Quando o paciente for fazer o teste e dá positivo. Ok? E o profissional também for positivo. A gente não faz os medicamentos. Por quê? Vamos lá. Vou te explicar. O Ministério da Saúde... A cada ano de dois e dois anos... Ele sempre lança o protocolo para a gente... Que a gente chama de PEP. Profilaxia após exposição. Tá? Eu baixei esse protocolo para vocês. Também vou enviar para vocês. São 98 páginas. Dá uma olhadinha nele. Então o que acontece? Isso é bom você saber. Então o que acontece? Presta atenção. Existe uma coisa... Que você como técnico em análises clínicas... Você é obrigado a saber. Tá? Você é obrigado a saber isso. Qualquer micro-organismo... Presta atenção. Qualquer micro-organismo... Ele tem um tempo... De entrar... No indivíduo... Ele tem um tempo para o quê? Para se multiplicar. Sim ou não? Sim. Tem um tempo. Para ele penetrar... E para desenvolver... Os sinais e sintomas. Ok? É o que... As pessoas chamam de... Assintomático... Ou em outros livros... A gente chama de estágio subclínico... Ou subagudo. O que é isso? É o momento que eu não apresento nenhum sinal e sintoma. Tudo bem? Então... Presta atenção. O período de tempo... Dos estágios subclínicos do HIV... Até o camarada... Se contaminar e apresentar todo o estágio... Até o camarada... Desenvolver os sinais e sintomas... Geralmente a gente tem ali no período... De 30 a 90 dias... Que é o estágio subclínico... Porém... Né? Esse indivíduo... Ele pode ficar... Né? A gente tem... Perdão... Não vou me estendendo... Senão vai enrolar a cabeça de vocês... Então... A gente tem esse estágio de 30 a 90... É que eu ia falar outra coisa... Mas é coerente... Mas deixa para lá... Depois eu falo... É... A gente tem esse estágio de 30 a 90 dias... Tá? É o estágio subclínico... Né? É o estágio ali latente... Ali daquela infecção... Agora é válido lembrar o seguinte... Que a pessoa... Quando ela está contaminada pelo HIV... Tá? É... Às vezes esse paciente pode se tornar sintomático... Ele não apresenta nenhum sinal e sintoma... O período de incubação pode durar até 10 anos... Tá? É... Isso é importante você saber... Tá? Só que as amostras... A testagem... Elas demoram ali no período de 30 a 90 dias... Então isso é importante você aprender... Tá? Os testes de confirmação... Os testes de diagnóstico... Eles só vão... Que eu falo de teste rápido... Eles só vão de fato... Dar a reagência no indivíduo... Após 30 a 90 dias... É isso que as pessoas... Comumente falam no hospital... Janela imunológica... Quem nunca ouviu falar essa expressão? Ah... Janela imunológica... Ah... Janela imunológica... Alguém já ouviu falar essa expressão? Jaqueline e Sara já ouviram falar essa expressão... No hospital... Ih... Tem que tomar cuidado com a janela imunológica... Jaqueline já ouviu... Dona Sara também já ouviu... As duas trabalham no hospital... Né? Só que todo mundo fala janela... Vou explicar agora... Não é só que todo mundo fala janela imunológica... Mas ninguém te explica o que é janela imunológica... Não pode ser um portão imunológico não... Uma garagem imunológica... Pode ser... Por que que foi lá do janela? Né? É... Pode ser uma gruta imunológica... Vamos lá... O que que significa janela imunológica? Janela imunológica é justamente isso que eu tô querendo falar pra você... É o tempo que demora... Do vírus se tornar reagente... É o tempo que demora do vírus... Se implantar dentro daquele indivíduo... Isso que a gente chama de janela... Janela é o que? É uma abertura... É um espaço de tempo... Pro vírus se multiplicar... Ele ocasionar infecção no indivíduo... Tudo bem? Ou melhor dizendo... É o tempo que o vírus demora de fazer a sua replicação... Ora... Se o vírus ele não faz a replicação... O meu corpo não consegue desenvolver o que? Antígenos... Tudo bem? Ele não consegue desenvolver produtos... Que vão auxiliar o que? A propagação... A formação... A multiplicação dos meus anticorpos... Então... Quando faz o exame dá o que? Negativo... Então por isso... Que quando o profissional... Presta atenção... Por isso que quando o profissional... Quem não está copiando... Porque eu estou falando rápido... Não tem problema não... Estou gravando a aula... Por isso que quando o profissional... Ele faz a testagem... E dá negativo... Eu tenho que fazer o que? O tratamento com antirretroviral... Porque justamente ele está o que? Nessa janela... Nesse tempo... De replicação viral... Ok? Agora... Quando o camarada... Ele faz... O teste... E deu positivo... Não significa que ele teve... A implantação no vírus... Naquele momento... Até porque... Não tem como... Você furar o dedo agora... E em 10 segundos... Ah não... Tem HIV... Foi... Então... Esse HIV é do mal mesmo... Foi criado agora... Esse foi criado em laboratório... Esse aí foi... Pode ter sido na China... No Japão... Esse aí foi criado... Esse aí... Esse aí é o seguinte embaixo... Pode ser criado aqui também... No Brasil também... Aqui... Tem um lugarzinho assim... Meio estranho... Enfim... Tirando a brincadeira à parte... Não tem como fazer isso... Por isso... O que acontece... Quando o profissional... Ele... Naquele momento... Ele... Ele foi diagnosticado... Reagente... Ao HIV... Não significa que naquele momento... Ele o que? Ele teve a infecção... Muito pelo contrário... Ele já era o que? Contaminado... Mas devido àquela situação... Descobriu-se o que? Naquele exato momento... Tudo bem? Lembra que eu falei pra você... Que o período de... 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 De não apresentar sinal e sintoma durante 10 anos... Ele não apresenta sinal... E sintoma... Mas o vírus está ali dentro daquele cara... Então... Por aquele momento ali... Ele está ali trabalhando... Se acidentou... Faz ali a notificação... Faz ali o exame... Positivo... Então naquele momento... Eu não faço o que? O medicamento... Por quê? Porque o medicamento... Ele só serve pra quem? Pra quem foi contaminado... Não pra quem já está... Não pra quem já está o que? Com o vírus propriamente... É... Não com o vírus... É... Propriamente... É... Manifestado ali no indivíduo... Tudo bem? Tranquilo? Então essa é a importância da gente saber... Então... O que... Qual é o proceder do hospital? Né? Qual o proceder ao melhor da empresa? Paciente negativo... Perdão... Paciente positivo... Desculpa... Profissional negativo... Começa o que? Os medicamentos... Antirretro... Virais... Então... Os medicamentos têm que serem induzidos... Tá legal? Agora... Veja bem... Paciente positivo... Profissional positivo... Não inicia o que? Os medicamentos... Por quê, professor? Porque o profissional... Ele já estava com aquele vírus... O que? Há muito tempo... Mas só foi descoberto... Naquela circunstância... Tudo bem? Tranquilo? Para você entender melhor... Eu vou fazer uma simbologia... Com o diabético... Ninguém acorda de manhã e fala... Poxa, meu açúcar está alto... Estou diabético... Ninguém acorda assim... Ninguém acorda... Não... Ah, eu acordo assim... Mentira... Ninguém acorda assim... Ah, hoje eu estou diabético... Eu acho que eu estou diabético... Não... Primeiro... O que acontece com aquele camarada? Ele começa o que? A orinar muito... Ele começa a ter vertigem... Ele começa a ter o que? Calafrio... Ele começa a ter o que? A pele dos membros inferiores dele... Começa a ficar o que? Escurecida... O pé dele começa a ficar gelado... Né? Ele começa a ter... Né? É... 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 Aí ele vai e fala... Pô, vou fazer um check-up... Até... Até... Antes de ele se arrumar para o hospital... Ele estava bem... Ele nem sabia que tinha diabetes... Chegou na hora e falou... Poxa, eu vou envolver pressão arterial... Caramba, eu estou com diabetes... Ele nem sabia disso... Ele só foi sabendo naquela hora... A mesma coisa nessa situação... Tudo bem? Tranquilo? Está dando para entender? Então... Esse é o protocolo que a gente faz... Tá? Então... É isso que a gente faz... Nessa circunstância... Então... A profilaxia o medicamento... Ele só inicia de fato... A partir do momento que o profissional... Que o profissional for o quê? Ele for não reagente... O que significa isso? O teste dá negativo... Então... O medicamento... Ele pode ser... Feito nesse indivíduo... Tudo bem? Tranquilo? Tá? Agora... É... O medicamento... Ele tem um prazo de quantos dias? 28 dias... Durante 28 dias... O profissional... Ele tem que tomar o medicamento... Esse é o prazo estipulado... Tá legal? Professor... Professor... Diga... Quais são os medicamentos... Que eles são utilizados... Para o profissional... Que teve contaminação com paciente... É... Com HIV... Né... Portador... Né... Do HIV... Melhorei agora a fala... Quais são os medicamentos que... Esquema básico... Quais são os medicamentos que vai utilizar? Vambora... Quais medicamentos? Vambora... Os medicamentos são... Com L... Lamivudina... Tá? Lamivudina... É um tipo de medicamento que utiliza... Tá? Outro medicamento... São três... É o esquema básico... Tá? Com Z... Com Z... Zinovudina... Tá? Zinovudina... Ok? Lamivudina... Zinovudina... E o outro... É com a letra T... T de Tatu... T de Tobias... T-Nor... T-N-O-F-I-R... 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 São três medicamentos... De esquema básico... Tá? Eu não sei se a... Se a Sara ou a Jaqueline... Já ouviu falar do Caletra... Já ouviu falar desse medicamento? Caletra? Quem trabalha no hospital... Eu acho que já ouviu falar... Caletra... Caletra é o nome... É fantasia... É o nome comercial... Do Lamivudina... A gente chama de Caletra... Tudo bem? O Caletra é o Lamivudina... Tá legal? Tranquilo? Entendi... Show? Então... Rapidinho aqui porque... O nome comercial... É o nome comercial... É a mesma coisa... Por exemplo... Dipirona... O camarada fala... Não tem dipirona... Tem nuvalgina... Ué caramba... Dipirona e nuvalgina é a mesma coisa... Né? É a mesma coisa... Ah é... Eu quero paracetamol... Não tem paracetamol... Tem o... Como é que é o nome daquele medicamento? Tilenol... Tilenol... Tilenol é para... Tilenol... Tilenol é para você tomar a mesma coisa... Tilenol é só o nome fantasia... Né? Então vamos lá... Pois bem... Então... O profissional tem que tomar os medicamentos no prazo de 28 dias... Tá? O que que acontece? Presta atenção... O profissional... Ele tem que fazer esse esquema básico de 3 medicamentos... Professor... Diga... O quantitativo em miligramas... Né? É estipulado por quem? Pelo médico... E isso também... Presta atenção... Isso é muito importante... E o quantitativo em miligramas do medicamento... Vai depender o que? Da quantidade de contaminação que você teve... Tudo bem? Por exemplo... O camarada ele teve... Né? Contaminação... Né? Ele inoculou ali... É... Através ali das secreções... Né? Ali na face ali daquele indivíduo... Então a gente vai aumentar esse quantitativo... Vai depender também do que? Da... Da carga viral daquele paciente... Então tudo... São tudo isso... São questões que tem que ser levantada... No momento que foi induzir o medicamento... Para o profissional... Tá? Então isso é importante a gente saber... Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá dando pra entender? Tá? Ó... Grava isso no caderno de vocês... Que isso vale ouro... É... Esse é o coquetel... Esse é o coquetel... É... Esse é o coquetel... Isso aí... Esse é o que as pessoas chamam de coquetel... Né? Mas coquetel é um nome errado... O correto é a gente falar... Antirretrovirais... Tudo bem? Tranquilo? Show? Ah... Antirretrovirais... 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 Né? Ah... 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 O que que acontece... Né? Rapidinho aqui... Não estourando aqui o horário aqui de vocês... O que que vai acontecer? O paciente... O paciente... Ele foi... Né? Ele fez ali a... Naquele primeiro momento... Né? De exposição... Ele fez ali o... O teste... Né? E aí... Quando é que ele vai repetir o outro teste? 30 dias após o primeiro... E depois... 90 dias após o segundo... Então... De 30 a 90, né? Não entendi... Oi? Não... Eu repeti a mesma coisa... Ah... Tá... Então, por exemplo... Desculpa... É a triagem, né? Que vai ter que ser feita ali naquele indivíduo, né? Então ele fez o primeiro... Primeiro foi naquela hora... Depois repete o que? 30 dias... E depois o que? 90 dias... Por quê? Porque é o tempo de espera... Tá legal? Tranquilo? Então isso é importante... Show? Tá ok, gente? Agora, olha só... Vou falar isso aqui... Aí eu vou pegar o carregador... Tá acabando aqui a bateria... Aqui no meu... No meu computador... É... Os medicamentos antirretrovirais... Eles são medicamentos... Que... Apresentam... Grandes efeitos colaterais... No profissional... Tá? Então o profissional... Ele pode ter anorexia... O profissional... Ele pode ter... É... Acontece muita coisa... O profissional... Ele pode ter gastrite... Úlcera... Úlcera péptica... Úlcera gástrica... O profissional... Ele pode desenvolver diabetes... Tá? Isso pode acontecer... Professor... Durante esse tratamento? Sim... Durante esse tratamento... É que as pessoas... O antirretrovirais? É... É lógico... Né? Né? Abrir a boca... Tomar... Ah, eu tô tomando medicamento... Tá show de bola... É ruim... O camarada tem que fazer um tratamento... É um tratamento que ele faz... Ele faz acompanhamento de tudo... Ele faz genezima hepática... Ele faz ali de... 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 Ô meu pai... Ele faz ali o levantamento ali da... Efeito colateral... Da curva glicêmica... Efeito colateral... Isso aí... Esse camarada vai fazer todo um acompanhamento... Tá? E outra coisa aqui... Bem breve... É que durante esses 28 dias... O profissional... Às vezes ele é afastado do emprego... Tá? Ele fica ali... Atestado... E dependendo... Às vezes ele pode até ficar sobre previdência... Justamente... É... Pelos efeitos colaterais do medicamento... Ah, mas a empresa não faz isso... Cara... Presta atenção... A gente tem que aprender o certo... Pra questionar o errado... Se a gente ficar com esse pensamento... Ah, é errado, é errado... Você vive no errado... As coisas vão dar errado pra você... E vai continuando a mesma coisa... Então não pode... A gente tem que entender o certo... Pra questionar o errado... Por quê? Porque você tendo o questionamento certo... O errado se cala... Pô... Falei bonito, hein... Joga lá no status do WhatsApp... Então... O que que acontece nisso aqui? Né... Mas é verdade... Então... Até porque é um direito seu... Né... Um direito como profissional... Um direito como empregado... Né... Então você sabendo seus direitos... Você tem como contestar... Né... Diferente daquele que não sabe... Então retornando à explicação... É... O profissional ele pode ter anorexia... O profissional ele pode ter gastrite... O profissional ele pode ter úlcera gástrica... Ele tem alteração das enzimas hepáticas... Né... Ou seja... Ele vai apresentar... Ele pode... Não é que ele vai... Mas ele pode apresentar alguns problemas... No... É... Na questão ali do fígado daquele indivíduo... Professor... Fala... É... Se o profissional apresentar isso... Interrompe o tratamento... Não... Aí o que ele vai fazer... É diminuir a concentração... Ou trocar o medicamento... Mas o tratamento ele não pode se interromper... Tá... Isso fica bem... Esclarecido para a gente... Ok... Tranquilo... Não pode interromper o tratamento... Por quê? Porque aquele profissional ele está em risco... De desenvolver uma determinada doença... Tá legal... Tranquilo... Por isso que ele tem que ser acompanhado... Né... Manda para casa... Toma medicamento... E vida que segue... Não existe isso... Ok... Tranquilo... Ah... Vamos lá... Bom... Brevemente aqui para a gente entender... Né... Eu falei de duas situações... Agora a terceira situação... Não precisa copiar... É só a gente entender... Quando eu não conheço a fonte... Né... A gente chama de fonte desconhecida... O que é fonte desconhecida? Eu não conheço a fonte... Eu não sei... O que é a origem... Né... Da causa... Por exemplo... O profissional ele foi... Perfurou o dedo... Naquela caixa... Perfuro cortante... Eu tenho várias seringas... Ali naquele local... Né... Eu não sei a causa... Desconhecida... Né... E o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar ali... Aquele tratamento... Com aquele indivíduo... Ou seja... A fonte desconhecida... Tudo bem? Tranquilo? Agora veja bem... Preste bastante atenção... É... Tudo isso... Né... É... Deve se levar em conta... Né... Como é que foi a exposição... Né... É... Como se diz... Aquele local... Né... Aquela caixa... Né... Aquela seringa... Né... Foi como? Foi a seringa que ele estava manipulando... Estava com sangue... Teve uma perfuração... Aquela perfuração... Teve uma laceração... Naquele tecido... Aquele tecido... Seu sangue... Ou foi só um corte superficial... Uma abrasão... Tudo isso deve se ter em conta... Por quê? Porque às vezes... Às vezes... Numa situação dessa... O tratamento... Ele não precisa de fato... O quê? Iniciar... Às vezes a pessoa... Ela está fazendo o tratamento... Né... De maneira o quê? De maneira indevida... Tá... Eu coloco a saúde daquele profissional... O quê? Em risco... Logicamente... Gente... Que isso tudo tem que ser avaliado... Né... Pelo médico ali da previdência... Pelo médico ali do trabalho... Enfermeiro do trabalho... E também o profissional... Ele deve avaliar a situação... Tudo bem? Tranquilo? Para cada caso... É um caso... Ok? Mas... Quando eu desconheço a fonte... E eu tenho uma contaminação... Né... Eu tive ali... Um contato... Com aqueles fluídos... E deu negativo... O meu teste... Eu vou... E faço esse tratamento... Que eu estou te explicando... Ok? Tudo bem? Tranquilo? Está entendendo direitinho? Ok... Show? Jaqueline... Está entendendo? Tem... Sara... Ana Maria... Ana... Está de boa? Essa parte é legal, né? Vamos lá... Vamos falar aqui... Outro aqui... Deixa eu ver... 17 minutinhos... Está acabando minha bateria... Vou falar isso aqui... Eu pego a bateria... Senão vai descarregar... É... E aí não dá para postar o vídeo... Bom... Vamos agora... Vamos agora... Lembrar o seguinte... E quando o paciente... Ele tem uma contaminação... Paciente não... Quando o profissional... Perdão... Ele tem uma contaminação... Com o vírus da hepatite B... Né? Qual o procedimento que a gente faz nesse indivíduo? Né? Lembrando o quê? O vírus de quê? É... O segundo exemplo agora... O segundo exemplo é... A contaminação... Vírus... Isso... Vírus... Da hepatite B... Né? É o segundo exemplo aqui agora... O primeiro foi do HIV... O segundo agora... Que eu vou falar... É da hepatite B... Ok? Tranquilo? Lembrando o seguinte... Tá, gente... Toda a contaminação... Os exames que se pede... É o quê? Isso é muito importante... Anti-HIV... É pedido no profissional... Desculpa... É pedido... O anti-HBV... Tá? É pedido... O anti-HBSAG... Né? Enfim... São pedidos vários exames... É pedido o exame... Para diagnosticar HIV... Hepatite B... Hepatite C... Hepatite A... Tá? Sempre tem que fazer isso, professor? Sempre tem que fazer isso... Por quê? Repete... Sai de novo, professor... HB... Vou repetir... Vamos lá... Vou repetir... Quais são os exames que... Se pede... Quando o profissional... Ele é exposto... A material biológico... Né? Quais são os exames? A gente pede ali o exame... Né? De anti-HIV... Né? É pedido ali o paciente... Anti-HIV... Né? A gente pede ali... É... Pro paciente... Perdão... A gente pede... A gente vai pedir... A BV... É... H... H... HIV... O primeiro foi HIV... O segundo eu vou falar agora... A gente pede... O anti... A BV... É... Pera aí... A gente vai pedir... O... Vou até melhorar aqui... Falei até errado aqui... A gente vai pedir... O anti... Apaga a HBV... A gente vai pedir o anti-HBS... Melhorei agora... Tá? A gente vai pedir o anti-HBS... Tá? Pode falar outro? A gente vai pedir o anti... É tudo anti... A gente vai pedir o anti-H-A-V... H... A... V... A gente vai pedir... Pode falar? Pode? H... H... A V... Vamos pôr outra aqui... A gente vai pedir... Presta atenção... Anti... Anti... H... 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 A... V... IgG... Anti-H... IGM Ah, legal, né? O do IGG aqui Tá? É, IGM Tá? Beleza? GM Isso IGM 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 Isso aí Isso aí, certinho É, falei, né, do anti-H Do anti-HBS, né? E a gente também tem um também Que tá correlacionando a hepatite B Que a gente chama de H H B HB S A marca do carro Quem dela, né? Anti-HB H-B-S Né? A-G Né? H-B-S-A-G Né? Tem H-G-B-V? Tem o quê? H-B-V Não, não, não Isso aí deleta Isso aí foi erro aqui na pronúncia Tá? O último agora, hein, Sara É o H-B-S-A-G Tá ok? Deixa eu só pegar aqui a... O cabo conector Porque a minha bateria vai acabar Jogo rápido 30 segundinhos Espera aí rapidinho, tá? Jogo rápido aqui Aí eu... Explico aqui pra vocês aqui, tá? Pera aí Tá H-G-B Tem H-V, né? Meninas Meninas Eu acho que tô daí Maria H-B-S-A-G H-B-S-A-G Esse é o do hepatite Que ele falou H-B-S-A-G-V H-V H-V, né? H-I-V Eu tenho duas vezes H-V Maria Tá tudo escuro aí, Maria Tá aí na... Eu já tô escuridão Eu tô em casa, Sarinha Eu tô nas casas dos outros Vou pegar a estrada agora Eu trabalho agora Porque isso tá escuro Caraca Tu tá estudando na rua Tô estudando na rua, Sarinha Que se que eu tinha aula Caraca Beijo Beijo Tchau Melhor tu tirar, Maria Vai ficar Uma bagunça aí Se fosse você, eu saia, Maria Tá tudo escuro Tá tudo escuro Os cachorros Os cachorros aí saem Tá tudo dormindo Eita fé Que bagunça é essa aí, Maria? Tá escuro Tá escuro Ah, só eu A Maria é doidinha Ela vai dar aula Vai falar pra rua Pra dar aula Bota o gordinho pra dentro Fale 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 Oi Tá acabando aqui a bateria? Ah não, encontrei Achei Tá chorando, meu irmão Não, meu filho Acordou Acordou ele Acordou ele É mamar Bom Vamos lá Então, falando aqui brevemente Pra não estourar o horário aqui com vocês Então, são alguns exames Que o profissional vai ser submetido Tá? Esses exames aqui que eu falei pra vocês Presta atenção aqui rapidinho São os exames, né? Pra gente verificar A positividade contra o HIV É os exames que a gente vai verificar A positividade Pra hepatite A Né? E pra hepatite B São alguns exames ali que a gente tem Fora os exames da hepatite C Tá? O que que acontece? Quando um profissional Ele vai ser submetido Ele vai ser submetido A Ou melhor Quando o profissional Ele é exposto A A um paciente, né? Que ele teve ali a hepatite B Né? O que que vai acontecer? O que que acontece com isso? O que que acontece com ele? A gente tem que Submeter ele A A A os mesmos princípios do camarada Que teve HIV Então, o que que vai acontecer? Esse Esse profissional Ele Faz ali o teste Né? Pra verificar Se ele é reagente A Ao vírus Porém O que que acontece? No caso da hepatite B O O O O que O que O que é na realidade Verificado Nesse indivíduo Ok Tá bom É o exame Que a gente chama de É o exame Que a gente chama de Anti HBS Né? Que exame é esse, né? Anti HBS Anti HBS É um exame Pra verificar A imunidade Do indivíduo Como assim? Quando a gente toma As três doses da vacina, né? Contra A hepatite B A gente tem Um Um estado imunológico Né? Estável E o exame Que vai detectar Esse estado Né? Imunológico É uma coisa Que a gente chama De anti HBS Então o que que acontece? Há situações Que esse anti HBS Ele se encontra Em proporção inferior Inferior a quanto? Inferior a 10 milímetros De unidade, né? Então o que que acontece? Se eu tenho É a minha imunidade, né? Contra o vírus da hepatite B Menor que 10 É indicado o que? É indicado Esse profissional Tomar uma dose De reforço Ou seja Tomar uma vacina De reforço Então isso é indicado Ao profissional Ok? Agora Em casos que o profissional Ele não é vacinado Ou seja Ele não apresenta Vacinação Contra A hepatite B Qual o encaminhamento Que tem que fazer? A gente tem que introduzir Uma vacina Que a gente chama De IGHB IGHB Perdão Que a gente chama De imunoglobulina B Então a gente Introduz Essa vacina No indivíduo E faz o esquema Vacinal das 3 doses Nesse profissional Isso eu estou falando Na pessoa Que ela é o que? Que ela Não é vacinada Tudo bem? Agora professor Diga Diga O profissional Ele é vacinado Sim O que que tem? É Ele precisa Tomar Ele precisa Tomar mais vacina Ele precisa Tomar uma dose De reforço Ele não precisa De nada disso Tá? O que vai acontecer É o seguinte É Quando o profissional Ele está exposto Né? Ele A vacina Já 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 favorece Uma proteção Tudo bem? E o outro Caso É que por exemplo É o profissional Ele teve Contaminação É Pelo Pelo Pela Pela Pelo HIV E pela hepatite Então o que que acontece? Os medicamentos Já vão favorecer Também o que? Uma proteção A esse indivíduo Tudo bem? Tranquilo? Então isso é interessante Então por exemplo Vamos supor que o profissional Ele se contaminou Com um paciente Que ele tem hepatite B Então qual é o proceder? O médico Ele vai pedir Um anti-HBS Tá? Pro profissional Pra verificar Se ele tem o que? Se ele tem uma defesa Pra verificar Se a vacina Ainda está o que? Ainda está funcionando Nesse indivíduo Então se ele tiver Acima de 10 O que que vai acontecer? Ele não precisa tomar Nenhuma vacina Ele não precisa tomar Nenhum medicamento Agora Se o anti-HBS Estiver inferior a 10 O que que vai acontecer? Ele será obrigado A tomar O que? As doses de reforço Além dessa imunoglobulina B Tudo bem? Por quê? Porque Infelizmente A prevenção Que nós temos Até o momento Para o Para o HBV Para a hepatite B É o que? É a vacinação Por isso que Quando o profissional No caso de vocês Estagiários Eu também profissional Quando a gente vai trabalhar Dentro do Do laboratório Quando a gente vai trabalhar Dentro de uma empresa hospitalar É obrigatório o que? As 3 doses Da vacina É obrigatório Tudo bem? Tranquilo? Para que? Para justamente a gente ter o que? Esse estado imunológico Tudo bem? Tranquilo? Agora É logicamente o seguinte Preste atenção Não significa que eu tomei as 3 vacinas Escuta Senão Não vou falar que eu estou falando bobeira É Não significa que Quando a gente toma as 3 vacinas A gente tem uma imunidade para sempre Né? Eu não vou ficar 100% Por quê? Porque as vacinas Elas tem um declínio Esse indivíduo apresenta ali A concentração normal Eu não preciso fazer nenhuma dose de reforço Eu não preciso completar o esquema vacinal Por quê? Porque para ele estar com essa imunidade A gente já sabe o quê? Que ele completou o esquema vacinal Tudo bem? Tranquilo? Então Qual é o procedimento? Ele não está vacinado Né? O procedimento é o seguinte A gente dá uma dose É um medicamento De imunoglobulina E A gente dá as doses Né? A gente vai completar as doses ali Da vacinação desse indivíduo É um modo de prevenção Tudo bem? Agora Isso é um modo de prevenção Mas isso não garante 100% não Tá? Mas é um modo que eu vou prevenir A infestação desse vírus No corpo desse indivíduo Tá legal? Porque isso foi em 2017 Pessoal Oi? Eu tomei Eu tomei duas vacinas Dessa aí Tomei duas vacinas Sim A primeira e a segunda dose Tem que tomar a terceira? Lógico São três doses Tá? Tem que tomar O obrigatório Tá? Por quê? Porque senão A eficácia da vacina Ela não é Ela não será 100% Tá? Se infelizmente Não tá imune Por quê? Porque O período de incubação Do vírus Né? Desse vírus aí 2, 4, 6 Ele vai em média o quê? Ele vai em média De 30 a 90 dias Né? É o prazo ali dele Né? De período de incubação Por isso que as vacinas Têm um tempo, né? Primeiro, né? Depois dois meses Depois, né? Vai até 60 dias Desculpa Então, a gente tem esse período E aí é necessário Tomar as três doses Pra gente estar imune Né? Contra o vírus Ou pra gente estar Com as nossas forças Imunológicas adequadas Contra a infestação Do vírus A gente tem que tomar As três doses De vacinação Tá legal? Tranquilo? Então isso é importante A gente saber Ahm... Vamos lá Em relação A hepatite A Né? Mais uma vez Né? A hepatite A Ela se dá Através da contaminação Fecoral Porém, né? Houve casos Que pode ali Ser passado pelo sangue Então O que que é Avaliado Nesse profissional? O Biomédico O médico, né? Ele vai pedir Com que esse indivíduo Esse profissional Ele submeta Um teste De reagente Para o vírus Da hepatite A Ok? E qual é o exame Que vai detectar Se ele é reagente Ou não? É um exame Que você copiou No caderno Que a gente chama De anti-H-A-V-I-G-G Tudo bem? O que que seria Esse IgG? IgG É uma substância Pertencente Ao sistema imunológico A gente chama De imunoglobulina Tá? Só que é Imunoglobulina G Abreviando Nós chamamos De IgG Ok? Toda vez Toda vez Que o paciente O profissional Né? Ele se encontra Com uma IgG alta Significa Né? Que ele tal Que demonstra A imunidade Né? Contra Esse vírus Tudo bem? Agora Se ele teve Um IgM Né? Porque são Feitos dois testes Nesse indivíduo IgG Contra o vírus Da hepatite A E IgM Contra o vírus Da hepatite A Então É Se esse indivíduo Ele teve um IgM Né? Contra a hepatite A Alto Né? Ou apresenta Esse IgM Sugere Que ele teve O que? Que ele teve Um episódio Agudo Contra a doença Tudo bem? Tranquilo? Show? Tem que ser detectado Por quê? Você vai aprender Lá em microbiologia Lá em hematologia São as matérias Que você aprende Né? Hematologia Microbiologia Sobre imunoglobulina Principalmente Hematologia Que é toda matéria De sangue O pessoal Curte muito Então vocês vão Aprender O que é uma imunoglobulina O que é um antígeno O que é um anticorpo Né? E aí a gente vai aprender Né? Quando é que é avaliado O estado do paciente Que ele teve Uma infecção recente Quando é que ele teve Um processo inflamatório Então tudo isso Tem a ver com Essas coisas Que eu estou falando Para você Tá? Então se esse camarada Ele tem um IgM Né? Ou seja Um histórico ali De infecção Né? De inflamação Se tiver alto É o que? Acusar desse Hepatite A nesse cara Agora se ele está Com o IgG alto Sugere o que? Que ele demonstre Que ele demonstre Uma imunidade Contra esse vírus Tudo bem? Então causa Ele não tem Tá legal? Tudo isso é o modo Como a gente faz Durante O trâmite Ali no encaminhamento Desse paciente Tá legal? Tranquilo? Agora Dentro desses Que eu expliquei Para você O que a gente tem Perdão O que a gente tem Que ter o maior cuidado Não é nem o HIV O que a gente tem O que a gente tem Que ter o maior cuidado Em relação ao que? É hepatite B Ou hepatite C Por quê? Porque a chance De eu De eu ter uma infecção Pelo HIV A probabilidade De 0,9 Por cento A chance De eu ter uma infecção Pelo vírus Da hepatite B É 30% A chance De eu ter Uma contaminação Pelo vírus Da hepatite C É de 10% a 15% E a chance De eu ter Uma contaminação Pela hepatite A Também se dá Também se dá Menor a 1% Ou chega até 1% Apenas O perigoso É o que? É o da hepatite B Por quê? Porque até o momento Não estou dizendo Que as medidas São falhas Lógico que não Mas a melhor maneira De eu prevenir É o que? É em relação A vacinação Tudo bem? Tranquilo? O profissional Que ele se encontra Sob o tratamento Para o HIV Que ele tem que tomar Um antirretroviral Ele só de fato Vai se tornar Infectado Só se ele Só se ele Teve um histórico Recente Né? Ou É Se ele Abandonou o tratamento Só nesses dois casos Fora isso Não tem como Tudo bem? Tranquilo? Lógico Ah, mas professor Mas por que Você tem que fazer O tratamento Nesse indivíduo? Porque é um protocolo Então a gente tem Que fazer esse tratamento Nesse camarada A gente tem que fazer Todo um trâmite Para prevenir Possíveis infecções Tudo bem? Mas em questão De proporção O da hepatite B Ele ganha Né? Questões ali De proporções Tudo bem? Tranquilo? Lembrando para quem chegou Né? Minha horinha depois Eu estava falando Com o pessoal Que o vírus Que ele consegue Sobreviver Né? Em ambiente O vírus da hepatite B Ele dura até sete dias No ambiente Né? E o do HIV Em questão de minutos Né? Ou até no máximo Uma hora Ele não sobrevive mais Do que isso O do HIV Tudo bem? Tranquilo? Show? Então essa é a importância Que a gente tem que ter Tá? Ah professor Mas por que ele é tão potente Assim no meu corpo? A questão não é potência A questão é o modo Como ele é transmitido E qual a doença Que ele causa Essa é a questão Então a vírus da hepatite B Mata Tanto com a HIV Mata Hepatite B Lógico que mata Mata A questão é O modo O problema da HIV Que ele vai agir o que? Na célula imunológica Aí o paciente Ele vai desenvolver A AIDS Tudo bem? Quer dizer Pode né? Desenvolver ou não Tá tranquilo? Deu pra pegar direitinho? Sim Show? Sim Eu não entendi Só falta falar Da hepatite C Tá sem som Teu áudio tá sem som Oi? É 30% De que? Hepatite B É 30% Isso Isso aí Isso aí O da hepatite C Que é o último agora Ele é bem breve A demonstração Também vai ser a mesma A técnica vai ser a mesma A gente vai verificar A fonte A gente vai verificar O profissional Né? E aí caso Esse profissional Ele for reagente A gente vai iniciar O tratamento Né? Fonte conhecida Ah Ou seja Profissional Paciente reagente Ou seja Deu positivo Para hepatite C Profissional deu negativo O que a gente vai fazer? Inicia ali o tratamento Agora Veja bem Eu verifiquei A fonte De todo paciente Seja para HIV Seja para hepatite B Seja para hepatite A Seja para hepatite C Esse paciente deu negativo Eu não preciso induzir O que? A pepe ali naquele profissional Tudo bem? Tranquilo? Não precisa? Lógico que não É desnecessário Tá? A gente só vai fazer Verificando o histórico Desse indivíduo Como assim? Vamos supor que ele Sei lá Ele teve algum risco Durante esses 30 90 dias Antes dele estar ali internado Se ele fala para a gente Ah não Eu fiz algo Eu cometi alguma coisa Eu me relacionei Desprotegido Aí a gente vai fazer A proflaxia Nesse indivíduo Tudo bem? Nesse indivíduo que eu falo Profissional Por que professor? A da janela imunológica Que eu falei para você Não se fala janela imunológica Quase desse tempo de espera Tudo bem? Até a manifestação do vírus Tá? Da hepatite C Oi? Estou na casinha Não entendi Desculpa Desculpa Pensando alto Então Mas é o cachorro Da minha filha Que está aqui Não tem problema não Desculpa Nada Terminando aqui Né? Hoje é sexta-feira É Bem breve O da hepatite C Como eu estou falando É a mesma situação A gente vai verificar A positividade Tanto para o profissional Como para o paciente E caso ali O paciente Esteja ali positivo A gente vai introduzir Os mesmos tratamentos A questão é que Na hepatite C O profissional Ele vai tomar Alguns medicamentos Né? Mas Mas Os medicamentos Que são feitos Para O HIV Eles também Podem auxiliar Contra o vírus Da hepatite C Tudo bem? Lembrando que o profissional Ele vai ficar Um tempo Tá gente? De até 90 dias Podendo se estender A novos exames Tudo bem? O profissional Que ele é exposto Nos primeiros 90 dias Ele tem que fazer Todo esse trâmite Né? E a cada um ano Ele tem que repetir Esses exames Tudo bem? Tranquilo? Logicamente Para cada livro Por exemplo Se for HIV A cada ano Até 90 dias A gente submete Mas a cada ano Ele tem que fazer Um novo exame Tudo bem? Da hepatite B Da hepatite A Da hepatite C A gente tem até 90 dias Tudo bem? Professor Ele faz Ele repete Esses exames Depois desse prazo Não há necessidade Que o período De incubação É justamente esse Tudo bem? Tranquilo? É desnecessário Colocar o profissional Nessa situação De estresse Né? Tranquilo? Fora isso Sim Tem mais outra dúvida? Acho que não Não? Oi Sara Pode falar A sigla da Hepatite C As siglas da Hepatite C A sigla da Hepatite C É H A H C C V V V Isso V V V Né? Então é H C V Tá legal? Tranquilo? Que é a sigla A sigla da Hepatite A É H A V Hepatite C H C V Hepatite B H B V Tá legal? Tranquilo? Show? São as siglas aí Que a gente tem Que é a que vocês Vão utilizar Lá no laboratório Gente Até aí Tá tranquilo? Fala de um momento Ok Fala de um momento Devagar O que que você quer? Pode falar A sigla da A é o que? H A V A V Sim Da Hepatite B H B V H B V É E da Hepatite C H C V Ok? H V É só O A O A é só H V? Não entendi A sigla da hepatite A É só H A V Da hepatite A H A V Tá? Foi? Tranquilo? Professor Da hepatite B É qual? H H B H B H B V H B V Tudo é com H B V Tudo é V V é de vírus H B C V H B V V V é de vírus Né? Ok Beleza? Tudo é com V Né? Show? Tranquilo? Sim Tem mais outra dúvida? Acho que não Não? Ana Ficou com dúvida? Jaqueline Sara Professor Esses são os principais É Que pode ser exposto Na casa, né? Sim A gente tá falando De fluidos Orgânicos Agora Que a pepe Ela é utilizada Nessas situações Tudo bem? É só nessas Sim Só nessas Tá Isso eu tô falando De Em Ocente Presta atenção Isso eu tô falando Nas exposições Que contém Fluidos orgânicos Tá? Tais como Secreção vaginal Secreção peniana Sangue Né? Fluidos Serosos Né? Fluido amniótico Né? Entre outros Tudo bem? Agora Logicamente Você tem Ficou Meu celular Tá descarregando Meu celular Tá descarregando Se apagar Tá É porque Descarregou Tá legal Não, tem Tranquilo Não Eu tô Eu tô gravando Aqui o vídeo Aqui Eu vou mandar Pra vocês Tá? Agora Por exemplo O profissional Ele se contaminou Com Com Aerozóis da tuberculose Ele não vai tomar Antirretroviral Porque antirretroviral É pra vírus Tuberculose é bactéria O que esse profissional Ele tem que fazer Ele vai ser afastado Do trabalho Né? Ele tem ali O auxílio doença Né? E ali ele vai ser Ele vai ser Submetido Ao tratamento Para tuberculose E ali ele tem que tomar Os medicamentos Apropriados Então Todo o procedimento Para tuberculose A gente tem um protocolo Pra pessoa Que ela teve a contaminação Para tuberculose Mas Quando a gente fala Disposição a material biológico O que é mais encontrado Dentro dessas secreções Que eu havia falado São justamente Esses vírus Tudo bem? Tranquilo? Grava sempre isso Na cabeça de vocês Vírus Vírus Ele é O O O micro-organismo Que tem maior Poder de propagação Tá? Vírus Ele tem Ele sempre tem O maior poder de propagação Tá? Em relação Ao demais Tudo bem? Tranquilo? Por isso que o nome dele Vem de vírus Né? Que antigamente chamava Vírus infiltráveis Tá? Paster Quando ele descobriu Ele botou vírus infiltráveis Só que se Infiltráveis Ele caiu em desuso Né? Hoje em dia a gente Já chama de vírus Né? Que quando a gente Vai fazer pesquisa Para o Itava Série Né? Aí você fala Para o teu professor Que vem do latim Significa veneno Né? Só que aí Quando você for fazer pesquisa Para mim Eu vou mandar você pesquisar Onde? Quando é? Qual o século Que foi descobrido Que descobriu ele Né? Ele tem que falar Para mim Né? Direitinho Tá? Botar veneno Na prova Na prova é zero Que incompleto Tudo bem? É Tem toda essa situação Tá? Tranquilo? Tirando a brincadeira aqui Já que nem deu para entender Sara Maria Ana Deixa eu ver o cara Ana mandou mensagem Espera aí Entendi Tá Foi Vinícius Tá tranquilo? Tranquilo? Foi Tá Boa